Nesse fim de semana, a Heraldo Construções, nossa parceira na campanha, fez uma ação especial e o repórter Vinícius Siglitz acompanhou. Bom, sábado em Criciúma, dia de ação na Heraldo Construções, na parceria com a campanha do Agasalho, junto com a NDTV. Estou aqui com o diretor da empresa que vai trazer mais detalhes, o pessoal está vindo para cá, já inclusive encheu a caixa, está ficando a caixa sem espaço. Boa notícia, né, Heraldo? Excelente notícia, né? Hoje nós estamos aqui na Rua Lauro Mira, em uma das nossas obras, onde nós estamos realizando, juntamente com a NDTV, essa campanha onde a pessoa vem, participa e ainda leva um livro de presente. Durante o mês de maio e junho nós estaremos fazendo essa campanha em todas as nossas obras. Aqui, Balneário Rincão, Laguna Tubarão. E a gente espera que todo mundo participe, porque doar, se você não doa por natureza, doe por inteligência. Faz parte da nossa cultura, da nossa empresa, né, sempre preocupado com o próximo e sempre vai ter alguém, sempre precisando mais do que a gente. Então, pensando nisso, junto com a NDTV, que é a nossa parceira, né, nessa campanha, a gente está, a gente aguarda e espera que todo mundo participe com a gente também. O pessoal já dou bastante, teve bastante gente que levou os livros, já está levando os livros ali, inclusive eu dei uma conferida do que gosto desse, tem ótimos títulos ali para o pessoal poder aproveitar. Então, mais uma vez salientando, essa mesma ação que aconteceu neste sábado aqui em Criciúma, acontecerá em outros locais também. Isso, Balneário Rincão, Tubarão, Laguna, também nos próximos dias. E aquilo, né, você ainda faz o bem e leva um baita presente para casa. Exatamente, ajudar também é alto padrão. Tá aí, então, para você que está ligado na NDTV, é parceira, a nossa parceira aqui da campanha do Agasar, é a do Heraldo Construções. Pode ver as datas, confere as datas, para quem passou por aqui, levou o livro para casa, pode ainda ter gente que até deu uma conferida na obra aqui da Heraldo Construções e, lógico, ajudou, né. Muita gente está precisando, muita gente vai poder aproveitar o inverno com as malhas, jaquetas, para poder aquecer ainda mais essa época tão fria do ano. Pode tornar a vida de alguém melhor e ainda mais quentinha na nossa campanha do Agasar. Obrigado, Vinícius. Intervenção de alto padrão. Tá bom, Vinícius? Muito bom. Além da Heraldo Construções, temos outros parceiros na campanha. Lojas Milium, a FASC, Colégio Michel, Colégio Marista, Loja de Imóveis Vitato e o Instituto de Onontologia, IOA. Durante a campanha do Portal ND+, você também pode acompanhar a quantidade de peças que foram arrecadadas e doadas pelo nosso agasalhômetro. Obrigado, Vinícius. Intervenção de alto padrão.